Depois que você me abandonou Eu não tenho nada pra fazer Nenhuma lágrima ouro Nem me sinto triste Só me deram a soledade No silêncio da noite Eu vejo as luzes da cidade Cada luz tem a vida de alguém Tantas luzes, tantas vidas Só mais pra mim Falta a você A felicidade Que sonhava A vida de nós dois Não merecia Tudo foi, mãe do céu E nada mais Depois que você me abandonou Eu não tenho nada pra fazer Nenhuma lágrima ouro Nem me sinto triste Só me deram a soledade No silêncio da noite Pela chaveira Eu vejo as luzes da cidade Cada luz tem a vida de alguém Tantas luzes, tantas vidas Tantas vidas, paz pra mim Falta a você A felicidade Que eu sonhava A vida de nós dois Não merecia Tudo foi, mãe do céu E nada mais Não merecia Eu não tenho nada Amém.